Olá, pessoal! Como estão? Vamos às questões. Quem compartilhar fake news sobre a pandemia em Mato Grosso será multado em até 30 mil reais. Isso mesmo. De acordo com a lei, a multa estabelecida será revestida para o apoio ao tratamento de epidemias no Estado. Quem compartilhar notícias falsas, as tais fake news, por meio eletrônico, na internet, sobre epidemias, endemias e pandemias no Estado de Mato Grosso será multado. Determinação foi publicada no Diário Oficial do Estado que circulou na quinta-feira, 14 de maio. Ou seja, já que a conscientização não parece funcionar na sociedade matogrossense, o governo resolveu jogar esse peso no bolso do fofoqueiro. Então, quem costuma ficar repassando tudo o que recebe é bom ficar atento aos seguintes dados. As multas variam de 3 mil a 30 mil reais. O novo ministro da Saúde deve liberar o uso da cloroquina ao combate aos sintomas do Covid-19. O novo protocolo é uma determinação do presidente Jair Bolsonaro. A expectativa é que os critérios para o uso do medicamento sejam apresentados nesta semana. O secretário-executivo do Ministério da Saúde, de general Eduardo Pazuello, é apontado como favorito do presidente Jair Bolsonaro para substituir o oncologista Nelson Teich à frente da pasta. Pazuello assumiu o ministério interinamente nesta sexta-feira, dia 15, após Teich pedir para ser exonerado sem nem ter completado um mês no cargo. Sua efetivação no posto representaria a militarização completa da pasta em meio ao combate ao coronavírus. Neste fim de semana, a cidade de Porto Alegre do Norte registrou seus dois primeiros casos confirmados do coronavírus. O boletim foi divulgado no sábado 16 de maio. Nele, constam dois casos confirmados e outros dois em monitoramento, que caso apresentem sintomas maiores, serão submetidos a exame. Não foram divulgados idade e sexo dos pacientes. Sabe-se apenas que eles encontram-se isolados para tratamento e evitar o contágio a outras pessoas. Lembrando que aqui em Vila Rica, até o momento, foram registrados pela Secretaria Municipal de Saúde seis casos até o momento no município. Gente, é bom ter um pouco mais de segurança, né? Bom, essas foram as principais do final de semana. Mais e outras informações, acesse o site gncomunicaçãoenoticias.com.br Tchau, gente! Até amanhã!